É Tão Grande Por Saber Que Tu Banhas Nossa Imperatriz Com Praias E Cachoeiras Mas As Grandes Barreiras Que Fizeram Em Ti Represam As Águas Deixando Em Teu Leito Tristeza E Mágoas Que Não Terão Fim Eu Falo Porque Te Conheço E Não Me Esqueço Da Grandeza Do Meu Tocantim Não Sei Da Tua Idade Nem Tenho A Capacidade Que Tu Tens Assim Passando Entre Serras E Rochas Ilhas E Praia Cachoeiras Que Outros Não Tem Foi Deus Quem Fez O Teu Leito Tão Lindo E Perfeito Desaguando No Mar Em Belém Com A Tua Beleza Que A Natureza Não Quer Ver O Fim Eu Falo Porque Te Conheço Eu Falo Porque Te Conheço Hoje Já Devastado Hoje Já Devastadas E Quase Acabadas Pela A Tua Beleza Pela A Tua Beleza Pela A Tua Beleza Pela A Tua Beleza Que Vai Deixar Lá No Fundo E Não Me Esqueço E Não Me Esqueço Da Grandeza Do Meu Tocantim Foi Deus Quem Fez O Teu Leito Tão Lindo E Perfeito Tão Lindo E Perfeito Tão Lindo E Perfeito Desaguando No Mar Em Belém Com A Tua Beleza Retweet Tão Lindo E Perfeito 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 Eu Sinto a Grande Falda Daquelas Matas Que Conheci Sobre as tuas margens formando a beleza deste grande rio Hoje já devastadas e quase acabadas Pela ação do homem cruel Que vai deixar lá no fundo a grande beleza Cachoeira de Santa Isabel Agora, senhor ministro, por favor pense nisso Não vamos deixá-lo morrer assim Eu peço porque conheço e não me esqueço Da grandeza do meu tocantim Eu peço porque te conheço e não me esqueço Da grandeza do meu tocantim Eu peço porque te conheço e não me esqueço Eu peço porque te conheço e não me esqueço